Memórias de leitura 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 A minha relação de memória e de leitura Ela se inicia em casa com minha avó Minha avó é uma leitora Ela não só lia o livro Ela fazia intervenções no livro Então ela mudava a capa Ela fazia capas diferentes para os livros E ela escrevia também Então ela começou a me colocar nesse universo Antes mesmo de eu saber ler ou escrever Ela pegava o embrulho de pão Dobrava todos como se fossem folhas E amarrava com esse cordão ali Costurava E sempre quando eu chegava Tinha um caderno desse novo Então para incentivar Para que eu quisesse ficar na escola Ela dizia que sempre no retorno Ia ter um presente E o presente sempre tinha envolvimento Com esse ambiente de leitura, de escrita Eu sou Luciane Aparecida E esta é minha memória de leitura E aí